Nesse vídeo eu vou te ensinar a tratar diabetes fazendo jejum, é isso mesmo. Bruno, mas me falaram que eu não posso ficar sem comer, que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, é isso mesmo? Não, não é isso. Você vai colocar o jejum na sua vida com qualidade e reverter o seu quadro de diabetes e principalmente de resistência à insulina. É claro que o diabetes depende do grau, do tipo, do tempo que você está diabético, mas dá pra gente melhorar muito o uso de remédio, ou reduzir remédio, ou retirar remédio, ajustando a sua questão com o jejum. Então nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o jejum pra resistência à insulina. Antes disso, você vai me agradecer, porque a gente vai diminuir remédio, você vai ter mais energia, você vai ter mais feliz, mais disposto, vai viver mais e em retribuição você já sabe. Você vai se inscrever neste canal e vai curtir, dá um joinha nesse vídeo aqui, que pra gente é muito importante e pode compartilhar também com aquelas pessoas que você conhece, que tem os mesmos problemas que você, de resistência à insulina. O que você precisa entender nesse vídeo? Resistência à insulina significa que você tem uma relação ruim com o carboidrato. Você precisa fazer as pazes com isso, gente. Eu explico pros meus pacientes, alunos e seguidores o seguinte, não é que você nunca mais pode comer arroz, batata, macarrão, pão, não é isso. É que talvez nos próximos 2, 3, 4, 6 meses, talvez você precise tirar isso da sua vida. Ah, Bruno, mas eu não vou tirar o pão da minha vida. Mas tem 40 anos que você come pão, gente. Ninguém vai morrer se ficar 4, 5, 6 meses sem comer pão, sem tirar, sem comer arroz, né? Retirando arroz, retirando massa, você vai tirar. Porque o seu corpo, ele precisa receber menos carboidrato pra ele fazer um reset no metabolismo, pra que ele volte a responder bem com carboidrato. E é por isso que a gente precisa diminuir. Mas você pode fazer isso de forma progressiva. Por exemplo, troca o arroz por batata. Depois que você ficar bem, que você começar a se sentir mais disposta, mais feliz, mais animado, troca a batata pelos legumes. Olha que legal. Então você pode fazer aí no seu tempo. Troca o pão pelas raízes, depois você vai abaixando e vai fazendo isso aí da forma certa. Por que você precisa baixar o consumo de carboidrato? Carboidrato, primeiro, porque você vai melhorar a qualidade do seu jejum, você vai conseguir fazer jejum com maior facilidade. E segundo, que você vai tratar a sua doença. Diabetes é uma doença relacionada à dificuldade com carboidrato. Então quando a gente abaixa o carboidrato, seu corpo melhora a afinidade com carboidrato. E aí você vai caminhando pra cura, pra liberdade, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, você vai aprender a olhar pras gorduras. Sim, gorduras mesmo, Bruno e o meu colesterol. Não, não vai mexer em nada. Agora entenda que gordura, quando a gente fala de gordura, é de carne gorda, de abacate, de bacon, de queijos gordos, de castanha, de azeite, de azeitona. Quando a gente fala de gordura, a gente não tá falando de insulina. E é importante você entender que se você pega um abacate e come abacate, você não vai estimular a sua insulina. Se você come um bacon, você não vai estimular a sua insulina. Ah, Bruno, mas a gordura engorda? Sim, é mais calórica que o carboidrato. Mas quando você coloca gordura, você não estimula a sua insulina. Então antes de preocupar com perder peso, a gente tem que preocupar com a melhora da energia. E quando você aumentar o consumo de gordura, você vai melhorar a resposta à energia. Então quando você abaixa o carboidrato e aumenta a gordura, passam os 15 dias você aumenta a sua energia. Você começa a ficar mais disposta, você começa a ficar mais feliz, mais estável, um humor melhor, mais energia, tanto física quanto mental. E aí você vai percebendo que a sua disposição vai aumentando. Esse é o nosso objetivo em relação à resistência insulina. Terceira coisa que você vai colocar na sua vida é o exercício. Mas calma, não precisa virar um triatleta, um bodybuilder. Você só precisa movimentar. Então quando a gente fala em exercício, talvez você ache que não consegue. Mas uma caminhadinha, gente, funciona muito bem. Por quê? A sua célula precisa da glicose entrando na célula para gerar energia. Como a sua insulina não funciona, a gente tem que desenvolver um outro método para a sua célula abrir e captar essa glicose. Sabe quem é isso? É o movimento. Você, em algum momento da sua vida, provavelmente, você estava cansada. Acordou cansado um dia, sem energia, preguiçosa, mal-humorada. E você precisou fazer alguma coisa. Ou você foi arrumar casa, ou você precisou ir andando até num lugar. Foi no mercado, andou na rua, fez alguma coisa. Você andou e quando você voltou, você percebeu uma coisa. Nossa, até que eu estou melhor. Estou mais animado, estou mais disposta. Porque o movimento gera energia. E a gente, para ter uma qualidade do jejum, para fazer você tratar, resolver a sua resistência à insulina, a gente tem que ir melhorando a energia. Energia, movimento, vai diminuir a quantidade de insulina. Vai consumir essa glicose solta. E vai deixar o corpo com a melhor resposta depois do movimento. Então, gente, abaixa o carboidrato, aumenta a gordura e movimenta. Faz a caminhada. Quarto, talvez esse seja o mais difícil, mas é o mais importante. Construir músculo. Então, depois que você abaixou o carboidrato, aumentou a gordura, começou a fazer caminhada e foi se sentindo melhor, mais animada, mais feliz, mais disposta, a gente vai começar a fazer musculação. Por quê? Musculação, a gente está falando de longo prazo. A gente está falando de futuro, de envelhecimento, de longevidade. E se você quiser um dia ser tratada, curada, resolvido o seu quadro de diabetes, a gente precisa construir músculo. Porque a maior parte dos pacientes diabéticos, ele tem baixa quantidade de músculo. E o músculo é quem capta essa glicose. O músculo é quem faz a insulina funcionar melhor. O músculo é o grande antídoto. É o tratamento da sua doença. Mas não adianta você ir para a academia sem energia. Primeiro a gente dá energia, depois a gente leva para a academia e aí você vai aos pouquinhos construindo o músculo. O início é chato, o início é ruim, ninguém gosta, ninguém treina direito, tem dificuldade. É por isso que a gente precisa começar quanto antes para que no futuro você tenha todos esses benefícios. E quinto, o mais importante em relação ao jejum. A gente precisa fazer o jejum de uma forma inteligente. Então você baixou o carboidrato, aumentou gordura, está movimentando, está fazendo musculação, você vai brincar com o jejum de uma forma saudável. O que significa isso? Começa de forma progressiva, 12 horas, 13 horas, 14 horas, puxa o jantar, pula o café, vai pulando, vai brincando, vai encurtando as refeições, coma sempre nos mesmos horários, se hidrate bastante durante as refeições, faça caminhadas em jejum, diminua o carboidrato e faça jejum progressivo. Porque aí a gente vai conseguindo adaptar o seu corpo, preparar o seu corpo para funcionar bem o jejum. O segredo do jejum, gente, é comer bem nos momentos de comer, apenas nos mesmos horários, bastante gordura, menos carboidrato, muita proteína, caminhadinha, movimento, hidratação e vá fazendo jejuns progressivos. Pega uma vez por semana, pula o café da manhã, depois que você tiver intimidade, duas vezes por semana, depois pula o jantar, janta mais cedo e vai brincando. Quando você diminui o carboidrato, aumenta a gordura, faz jejuns progressivos, hidratando bem o seu corpo, faz um movimento em jejum e faz musculação, esse é o caminho da cura do seu diabetes. E é isso que eu ensino para vocês no Mente Magra. O Mente Magra é uma mentoria comigo de dois meses, aonde eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar a fazer jejum, te ensinar a comer com consciência, aumentar o consumo de gordura, te ensinar a regular a alimentação, regular seu apetite, nutrir o seu corpo. Lá você pode ter certeza que eu vou melhorar muito o seu quadro de diabetes. Então, assiste esse vídeo, começa a colocar em prática. Quando você sentir os benefícios, me procura lá, procura na descrição ou procura no Instagram. Conheça o nosso Mente Magra, onde a gente vai mudar a sua vida em relação à energia, disposição e emagrecimento. Se gostou desse vídeo, dê um like e não se esqueça de estar inscrito no canal.